Fala, galera! Tranquilo? Aqui é o Prociônico e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um novo chaveiro, um novo charme, da DLC de Ringo, que começou a ser distribuído ontem, dia 15 de março, para os jogadores do DBD. A Behavior ainda não deixou claro como que se faz para adquirir esse chaveiro, porém, após algumas teorias e vocês me ajudando lá na aba da comunidade, eu acho que nós temos uma boa ideia de quais são os requisitos para adquirir o chaveiro. Se você comprou a DLC Sadako Rising pelas lojas digitais, ou seja, Steam, Nintendo eShop, Xbox Store, PSN, você pode receber esse chaveiro. O mesmo vale para quem apenas comprou ou a Sadako ou o Yoichi por meio das Auric Cells, as moedas douradas dentro da loja do jogo, ou um ou outro, não precisam nem ser os dois, mas se você tem os dois, está de boa também. Feito isso, agora é bem simples, espere sete dias no mundo real, ou melhor, 168 horas. Após esse período de sete dias, quando você logar o jogo, terá aquele trailer inicial, aí vem a tela de inicialização, que é para apertar qualquer botão para continuar, e aí tocará um segundo trailer especial. Esse trailer é uma recriação da fita amaldiçoada da Sadako, do filme Ringo original de 1998, aqui os personagens da fita são substituídos pelos survivors do DVD, ficou muito bem feito, você nem precisa assistir, pode só pular a animação, e quando chegar no lobby, aparecerá o alerta de que recebeu o chaveiro. Esse chaveiro, de raridade verde, pode ser usado tanto para killers como para survivors, e eu achei ele bem bonito. Não confundam ele com o outro chaveiro, o charme da fita em si, esse aqui, que eu acho bem feio, e ele é exclusivo para quem comprou a DLC completa nas plataformas, e você ganha assim que finalizar a compra. O chaveiro do poço não precisa da DLC inteira, por enquanto, são essas as informações que a gente tem. Se existir algum outro método de adquirir o chaveiro, tipo interagir com a Sadako em uma partida, escapar vivo mesmo estando condenado com o poder dela, eu faço um vídeo adendo para esse. O motivo de eu estar postando tão cedo é porque eu vi muitas pessoas com dúvidas, então para sanar algumas delas. O que a gente sabe é, não precisa ter logado todos os dias durante esses 7 dias, não precisa ter jogado com ou contra a Sadako, eu vi pessoas que relataram que nem tocaram no jogo depois de terem adquirido a DLC, e receberam o chaveiro assim mesmo. Outra coisa é, se você comprou há mais de 7 dias e ainda não recebeu o charme, a sugestão que eu estou vendo é reiniciar o jogo algumas vezes, até esse segundo trailer aparecer. De qualquer forma, logo logo o chaveiro deve surgir para vocês, não se preocupe. E se você sabe de alguma outra informação adicional, por favor nos avise nos comentários. Para encerrar o vídeo de hoje, só avisando que os dataminers, os vazadores de dados, encontraram um banner sobre uma promoção futura de primavera, a Spring Sale, por favor, Spring Sale não tem nada a ver com Spring Trap, que deve rolar daqui a algumas semanas, e geralmente skins ficam em promoção nessa época, DLCs selecionadas também. Acabamos de ter uma promoção grande, então acredito que isso aqui deve acontecer mais ou menos daqui a um mês. Se rolar antes, eu aviso. E amanhã, dia 17, chegam novas skins para o Félix e para a Elodie. Por hoje é só, galera. Bons jogos, um fortíssimo abraço e até mais. Falou!